Hummm 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 Fecha os olhos Te imagino toda nua, Bey A minha boca combina com a tua, Bey Volta pra mim O que eu sinto, nunca senti É difícil Te ver partir Prometo ser de frente Vou tatuar-te no meu corpo e na minha mente Fui egoísta num entanto inconsequente Mas eu De conta que eu nem sei viver sem ti E todas as vezes que eu traí me arrependi Odeio ver-te longe Please, volta pra mim Hummm Me deu uma chance, Bey Eu de lá me vou mostrar Hummm Quanto aos pedaços do teu coração vou recolher e consertar Não consigo aceitar Tá difícil assimilar Saber que perdi Doi-me mesmo 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 saber que perdi Não consigo aceitar Tá difícil assimilar Tá difícil assimilar Saber que perdi Doi-me mesmo saber que perdi Doi-me mesmo saber que perdi Te perdi, baby Te perdi, baby Fotos no story da tua alma crucificam Relação termina mas os sentimentos ficam Sei que deste tudo, até o impossível E essas posses bitches nunca estarão ao teu nível Fecha os olhos, te imagino toda nua, baby Hoje eu procuro os tais detalhes que sempre ignorei Sou perseguido por sonhos que não concretizei Galas de jeans só pra afogar as minhas mágoas Brinquei feio com teu heart e nem liguei se me amavas Tô aluno com as lembranças e tô feliz contra o nigga Como tu esquecei se tu das sentido a minha vida, baby Não consigo aceitar Tá difícil assimilar Saber que perdi Doe-me mesmo saber que perdi Saber que perdi Doe-me mesmo saber que perdi Não consigo aceitar Tá difícil assimilar Saber que perdi Doe-me mesmo saber que perdi Saber De por ti De por ti Doe-me mesmo saber que perdi Doe-me mesmo saber que perdi Doe-me mesmo saber que perdi Obrigado.